Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora de um projeto de decreto legislativo que eu acho muito interessante, que eu espero que os senadores da oposição vejam com muita cautela e aprovem esse PDL do Rogério Marinho, realmente uma excelente alternativa para acabar com aquela roubalheira que o Lula inventou com o Amazonas Energia. Vocês lembram desse absurdo que a Amazonas Energia é deficitária, ela distribui energia lá na região norte, está com uma dívida enorme com uma série de empresas de geradores de térmicas na região norte. Aí a Eletrobras vendeu essas térmicas e dois dias depois da venda, o Lula deu um benefício para a Amazonas Energia, jogou o pagamento dessa conta da Amazonas Energia para todos os brasileiros pagarem, todos nós estamos pagando mais caro na nossa conta de energia agora para beneficiar os irmãos Batista, da JTF, que compraram a distribuidora, as termoelétricas lá na Amazônia. Ou seja, isso foi uma jogadinha do Lula para ajudar o companheiro dele. Imagina o quanto de corrupção que não rolou nisso daí, porque é das coisas mais absurdas, foi uma medida provisória para ajudar os irmãos Batista. Aí o Lula fala assim, não, não foi, porque o problema da Amazonas Energia já existia e coisa e tal, por que não fez a medida provisória então antes da venda das coisas? Porque aí as outras empresas iriam se interessar também, poderiam querer comprar também essas usinas termoelétricas. os irmãos Batista compraram justamente porque não tinha ninguém querendo comprar, por quê? Porque era prejuízo certo. Aí depois você edita a medida provisória, está muito na cara que isso foi para ajudar os amigos. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram dessa história? A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui. É um escândalo esse tipo de coisa. Esse negócio da JTF claramente foi o Lula querendo ajudar os irmãos Batista. Existia uma série de termoelétricas na região norte que abastecem principalmente a rede da Amazonia Energia, que é a empresa de distribuidora de energia lá na Amazonas. E o que aconteceu? Essa rede é deficitária. A Amazonia Energia não pagava mais essas térmicas. Então as térmicas estavam numa situação calamitosa. O que a Eletrobras fez? Olha, eu não quero esse negócio. Esse negócio está dando prejuízo. Eu quero vender isso daí. E ninguém se interessou em comprar. Por quê? Porque são térmicas que dão prejuízo. Ou seja, a pessoa tem que ter alguma coisa especial para comprar isso daí. Os irmãos Batista foram lá e compraram as térmicas. Excelente. Dinheiro privado é o dinheiro deles. Eles fazem o que quiserem com o dinheiro deles. Pode ter algum plano de investir, de melhorar a rentabilidade, de usar essa energia para alguma coisa. Pois bem. Só que aí o curioso vem depois. Dois dias depois dessa compra pelos irmãos Batista das termoelétricas, o Lula emite um decreto, uma medida provisória do governo, que já tem força de lei, já começa a avaliar imediatamente, que transfere esse prejuízo da Amazonas Energia com as termoelétricas para a conta de consumo comum. É uma conta de emergência dos brasileiros, que todos os brasileiros pagam. Então, ou seja, é uma coisa sem sentido. Por que não estava antes nisso? Veja, eu entendo. O Lula está falando o seguinte, que ele teve que fazer isso, porque senão a situação ia dar um colapso. Ia acabar que as usinas termoelétricas iam desligar na Amazônia e os amazonenses iam ficar sem luz. Então não pode, tem que ter uma solução. Ok, eu concordo que tem que ter uma solução. Mas por que essa medida provisória não foi feita antes da venda das usinas termoelétricas? Porque eles poderiam emitir essa medida provisória antes, então agora quem comprasse as usinas termoelétricas, compraria já sabendo que o governo iria bancar isso daí, que o resto do Brasil iria bancar o prejuízo. Certamente haveriam muitos outros interessados em comprar essas termoelétricas. Essas termoelétricas foram compradas a preço de banana pelos irmãos Batista justamente porque não valeu nada, estavam dando prejuízo. Então, ou seja, é um caso clássico em que um empresário amigo do governo ganhou dinheiro com uma medida do governo. Dois dias depois, o Lula fez essa medida, foi sob encomenda dos irmãos Batista essa medida. Olha o absurdo que é isso. É um caso clássico de corrupção, de entrega de poder, do poder sendo usado para o mal, para o corporativismo, tirando dinheiro de todos os brasileiros para beneficiar os irmãos Batista, que são ricos pra caramba, o pessoal da JTF que tem dinheiro pra caramba no final das contas. É o contrário. O Lula adora dizer que pune os ricos para ajudar os pobres, que jamais vão cortar dinheiro do pobre, não sei o que lá. Ele faz exatamente o contrário. Ele faz uma lei que tira dinheiro de todos os brasileiros para ajudar os irmãos Batista, no caso da Amazonas Energia. Pois bem, ok. Essa MP foi editada pelo Lula e vai caducar agora. O Congresso não vai aprovar essa MP. Mas qual é o entendimento que existe hoje? Que as medidas tomadas durante a MP são válidas, porque a MP era válida. Então, as ações que foram tomadas ali naquele período, elas são válidas enquanto valia a MP. Depois volta ao normal, ou seja, a lei muda de novo, mas as ações que foram tomadas naquele momento ali continuam sendo válidas. E aí, para que isso não aconteça, é preciso um projeto legislativo para reverter, para anular os efeitos dessa MP. E é exatamente isso que o Rogério Marinho está propondo aqui. O Rogério Marinho, que é o líder da oposição na casa, protocolou o projeto de decreto legislativo, um PDL, que pode encerrar a polêmica dos negócios da JIF e dos irmãos Batista na região norte. Apenas três artigos, ele extingue a transferência da Amazonas Energia e a conversão de contratos das térmicas que hoje a AMBA comprou da Eletrobras. Ou seja, é como se o Lula não tivesse assinado a MP. Por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque claramente é um caso de corrupção, é um caso de mau uso do poder político, é um caso que não é interesse do Brasil que estava em jogo, eram interesses particulares de amigos do Lula que estavam em jogo. De novo, se o problema do Lula era resolver a questão da região amazônica, resolver a questão da Amazonas Energia, ele poderia muito simplesmente ter editado essa medida provisória alguns dias antes. Não, ele fez questão de esperar os irmãos Batista comprarem as termoelétricas da Eletrobras para só então editar a medida provisória. Assim ele garantiu que a Eletrobras ganhou pouco no leilão, ganhou pouco dinheiro, as usinas quando foram vendidas não valiam nada, os irmãos Batistas gastaram pouco dinheiro, investiram pouca grana para comprar as usinas, e agora vão ter o lucro completo, lucro full da coisa toda, porque o governo deu a ajuda para resolver o problema da Amazonas Energia. Então, eu acho que é uma questão de se reestabelecer a justiça nisso daqui, adoraria que essa MP fosse aprovada pelo Congresso. Vai ser aprovada pelo Congresso? Não sei. Isso daqui tem que ser aprovado numa sessão mista, do Congresso e da Câmara, com maioria simples. Então, não é uma coisa fácil de aprovar esse PDL, infelizmente, mas vamos torcer para que isso aconteça, porque realmente é uma injustiça muito grande. Certamente vai haver muita pressão dos irmãos Batista na forma de dinheiro para deputados, na forma de pressão de outras coisas de outros lados também, para não reverter essa decisão, porque eles ganharam dinheiro para caramba nisso daí. Eles estão dizendo que é um absurdo, que isso acaba com a segurança jurídica no Brasil. Não, não tem segurança jurídica nenhuma afetada aqui, não, porque quem quebrou a ordem jurídica foi o governo Lula com essa MP. O governo Lula que fez uma MP, que mudou a coisa toda de uma hora para outra para favorecer os irmãos Batista. Então, não tem quebra de segurança jurídica nenhuma. A JTF merece receber o prejuízo, porque ela comprou esse prejuízo. Ela comprou as usinas sabendo que elas eram deficitárias, sabendo que elas estavam operando no prejuízo. Qual a decisão que levou eles a isso, eu não sei, mas eu espero que seja alguma coisa justa, porque eles sabiam que o Lula ia editar em medida provisória depois. Imagino que não seja isso. Se foi isso, é crime. Se foi isso, dá cadeia. Então, eu imagino que eles tinham algum plano. Então, ótimo, eles vão continuar com o plano original deles, em que eles não ganhavam tanto dinheiro assim com essa história. Além disso, tenha em mente que a JTF comprou a Amazonas Energia na virada da validade da MP. Olha só, os trâmites começaram às 23h58 do último dia de validade da MP. O primeiro a assinar foi o diretor-geral da Anel e coisa e tal, e as quatro outras assinaturas, inclusive a do presidente Amba, o Marcelo Zanatta, foram registradas na madrugada do dia seguinte, quando a MP já não valia. Ou seja, em tese, essa compra da Amazonas Energia já é inútil, já é inválida de qualquer forma. Ou seja, essa briga toda está acontecendo por quê? Porque a JTF quer ganhar o dinheiro, meu amigo. Teve um esquema lá com o Lula, arrumaram o esquema lá com o Lula, e fizeram isso daqui. O setor, então, pressentiu a briga judicial para ter nova rodada. Certamente vai ter questionamento judicial disso daí. E o PDL pode resolver esse problema todo. Acaba com a MP toda, tudo foi anulado, tudo é anulado desde o zero. A JTF vai ficar com as usinas dela que ela comprou, boa sorte para ela, vai dar o jeito dela lá. E pronto, não tem mais nada de efeito disso daí. Elimina-se esse absurdo que foi a CMP do Lula. Vamos torcer para isso passar? Eu acho pouco provável, porém. Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui. Qual vai ser a pressão do pessoal da JIF, JBS e JIF, para manter esse tipo de coisa. Eu acho positivo que isso dê errado, porque isso enfraquece mais o governo Lula. Isso aqui, claramente, é mais um apoio que o Lula está comprando. É mais corrupção que o Lula está comprando. Já expliquei para vocês que é muito estranha essa história toda do Lula estar favorecendo tanto a JIF. E, ao mesmo tempo, a JIF está comprando energia da Venezuela. E eu fico me perguntando se isso daí não é justamente o pé de meia do Lula que está sendo construído dessa forma e a corrupção do Lula dessa forma está sendo feita lá na Venezuela para escapar de eventuais investigações aqui no Brasil. E essa coisa fica ainda mais curiosa, você lembrando da briga recente entre o Maduro e o Lula. Bom, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.